Eu sei que você é fã dos animais, ou simplesmente o curioso. Eu particularmente amo os lobos. Porém, o mundo animal é muito complexo e eles precisam lutar pela sobrevivência todos os dias. E por conta disso, a evolução fez com que as espécies criassem estratégias para sobreviver. E hoje iremos falar de uma dessas estratégias, o aposematismo, que é uma condição na qual uma espécie utiliza uma coloração muito forte para advertir os possíveis predadores, para não mexer com elas. Então, quando você vê um animal com a coloração muito forte e muito vívida, saia de perto o mais rápido possível. Eu sou Paulo Roberto e seja bem-vindo ao canal Prelúdio. A coloração de advertência ou aposematismo é uma condição que foi conseguida por algumas espécies ao longo da evolução. Como já dito anteriormente, essa cor forte, ela adverte os possíveis predadores para que não mexam com elas, pois elas apresentam um perigo. Então, basicamente funciona como uma espécie de poder dessas espécies para se livrar dos predadores. É como se fosse um sinal para adverter que, opa, nós somos perigosos, é melhor você não mexer com nós. Então, quando o possível predador vê um organismo com uma cor tão forte, ele não se mete porque sabe que aquela espécie é impalatável ou possui um veneno que pode matá-la. Cores como vermelho, amarelo, azul, rosa, são cores que chamam a atenção. E, geralmente, animais que têm essas cores, provavelmente, elas são perigosas. E essas cores podem cobrir o corpo uniformemente ou em variações. Então, esses animais que praticam aposematismo alertam os possíveis predadores de que, realmente, eles são perigosos. E esses predadores, ao longo da evolução, passaram a entender que espécies com coloração vívida são um perigo e, de maneira alguma, podem ingerir ou simplesmente confrontar essas espécies. Para você ter noção de quão perigosas são essas espécies aposemáticas, as rãs do gênero Filobates possuem toxinas em sua pele tão fortes que são capazes de matar diversos homens, caso essa toxina entre em contato com a corrente sanguínea. Ela é tão letal que é usada por índios para envenenar suas flechas. Então, só para você ter noção, espécies com essa coloração podem, sim, matar um homem ou até vários homens, dependendo do seu veneno. E, como já dito, os índios utilizam muito para caçar, pois, utilizando o veneno que contém aquelas espécies, eles colocam em suas flechas e vão caçar ou confrontar possíveis tribos inimigas. Essa habilidade é tão poderosa que tem espécies que não podem possuir esse poder e acabam imitando essas espécies. Mas isso é assunto para o outro vídeo. Então, resumidamente, quando você vê uma espécie com o coração tão forte, não toque e não chegue perto. Pois, também se trata de um animal selvagem e ele vai sentir desconforto em você tocá-lo ou não. Não importa qual o animal seja. E se ele for com a coloração vívida, é mais perigoso ainda, porque pode ser fatal para você. Bom, esse foi o vídeo. Espero que você tenha curtido. É muito importante para mim a sua contribuição. Então, se puder, se inscreva no canal, comente, curte e compartilhe. Pois, você vai estar me ajudando aí para conseguir crescer o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.